Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos, Desfaleço pela Vossa salvação, Vossa palavra é minha única esperança. Os meus olhos se gastarão, desejando-a, até quando esperarei Vosso consul? Fiquei tostado, como um modrino fumeiro. Mesmo assim, não esqueci Vossos preceitos. Quantos dias estarão ao Vosso servo, e quando julgareis meus opressores? Os soberbos já cavaram minha cova. Eles não agem respeitando a Vossa lei. Todos os Vossos mandamentos são verdade. Quando a calúnia me persegue, socorrei-me. Eles quase me arrancaram desta terra. Mesmo assim, eu não deixei Vossos preceitos. Segundo o Vosso amor, vivifiquei-me. E guardarei Vossa aliança, ó Senhor. Demos glória a Deus maior e potente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos, amém. Amém. Atendei a minha prece ao meu clamo, dos confins do universo a vós eu clamo, e em mim o coração já desfalece, conduzi-me às alturas do rochedo. E deixai-me descansar nesse lugar, porque sois o meu refúgio e fortaleza, torre forte na presença do inimigo, quem me dera morar sempre em vossa casa. E abrigar-me a proteção de vossas asas, pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas. E me fizestes tomar parte em vossa herança. Acrescentai ao nosso Rei dias aos dias, e seus anos durem muitas gerações. Reine sempre na presença do Senhor. Vossa verdade e vossa graça o conservem. Então sempre cantarei o vosso nome, e cumprirei minhas promessas dia a dia. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento. Salva-me a minha vida do inimigo aterrador. Protegei-me das intrigas dos perversos, e do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas. Lançam palavras venenosas como flechas, para ferir os inocentes às ocultas. E atingi-los de repente sem temor. Uns aos outros se encorajam para o mal, e combinam as ocultas traiçoeiros. Onde pôr as armadilhas preparadas. Comentando entre si quem nos verá. Eles tramam e desfaçam os seus crimes. É o abismo o coração de cada homem. Deus, porém, os ferirá com suas flechas. E cairão todos feridos de repente. Sua língua os levará à perdição. E quem os vive, meneará sua cabeça. Com temor proclamará a ação de Deus. E tirará uma lição de sua obra. O homem justo há de alegrar-se no Senhor. E junto dele encontrará o seu refúgio. E os direto coração triunfaram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria guardava no seu coração. As palavras e os fatos. E neles pensavam. Cantai ao Senhor as grandes coisas que fez. É preciso que isto seja conhecido em toda parte. Exulta de alegria entre louvores, cidade de Sião. Pois no meio de ti se manifesta a grandeza do Santo de Israel. Amém. O que a Amém. O que a Amém. Aleluia, a salvação do nosso Deus, Aleluia. Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda do vosso Filho vos manifestastes em nova luz. Assim como Ele quis participar da nossa humanidade, nascendo da Virgem, dai-nos participar de sua vida no reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.